Ah, eu andei tão sozinho Ah, eu pensei que era feliz Foi quanto eu mais precisava E não havia ninguém, ninguém ali Ah, eu andei tão sozinho Ah, eu pensei que era feliz Foi quanto eu mais precisava E não havia ninguém, ninguém ali Vai chegar o momento em que o vazio é encontrado Só tem amor quem crer Na vida a gente aprende a andar com Deus nessa jornada Eu vivo tudo em mim porque Eu encontrei meu salvador E agora eu sei Meu amor qual é Eu encontrei meu salvador E agora eu sei Meu amor qual é Mas chega o momento em que o vazio é encontrado Só tem amor quem crer Na vida a gente aprende a andar com Deus nessa jornada Eu tenho outro produto em mim porque Eu encontrei o salvador E agora eu sei Meu amor qual é Eu encontrei o salvador E agora eu sei E agora eu sei Meu amor qual é Eu encontrei Eu encontrei Eu encontrei E agora eu sei Meu amor qual é Eu encontrei Eu encontrei Meu salvador E agora eu sei O meu amor qual é Eu encontrei Meu salvador E agora eu sei Meu amor qual é